Olá a todos e bem-vindos a este primeiro vídeo em que irei falar sobre como criar um ficheiro de registro de erros e bugs em jogos ou ocupações. Primeiro de tudo vamos entrar aqui no Android Studio. Eu vou pôr os links todos na descrição para que não tenham nada na plataforma. Clicamos aqui para fazer o download. Vamos seguir os passos que são mostrados no website. Não é nada de muito complicado, aceitamos os tipos de condições. E depois disto, como são mais de 1.2 GB, pode demorar um bocadinho e podemos fazer as outras coisas. Eu vou cancelar porque já fiz atualmente. Em seguida vamos para o site do Java Development Kit, que é o próximo recurso que vamos precisar para fazer o registro. Também vou pôr este link na descrição. Aqui vamos clicar em aceitar o License Agreement. E depois fazemos o download da versão ou se segue 4 ou 8 ou 6 vídeos conforme a nossa versão do Linux. Ou Linux. Mas eu não vou fazer aqui para o Linux. Assim que vocês tiverem terminado o download destes dois aplicativos, poderemos seguir para o próximo passo. Vamos fazer a instalação do Auto Recap. Este aqui vamos ter uns procedimentos a seguir, mas basta clicar em seguintes e não. Não tem nada de muito complicado de ser aqui. Deixamos tudo no prédio pendido. Deixamos tudo no prédio pendido. Temos que ter atenção no sítio onde vamos estalar o Java Development Kit. Quando estiver terminado, vamos seguir ao próximo passo. Vamos fazer aqui uma nova variável no ambiente. E para isso basta clicar em Windows Key mais R e escrever ssdm.cpl. Isto vai vir com as propriedades do sistema. E depois vamos a avançadas. Variáveis no ambiente. E vamos a Novo. É para ter uma nova variável. Vamos dar o nome de java underscore home. E para o nome da variável, vamos colocar o diretório que criamos já há pouco. Para instalar o jdk. No caso sai programas. Segui programas, java e depois jdk. E seleciono o diretório e clico ok. E assim está definida a variável. O próximo passo vai ser a instalação do Android Studio. Para isso basta abrir o executável do Android Studio. Que sacamos ele no primeiro lugar. A instalação do Android Studio. Este aplicativo poderá demorar um pouco mais de tempo para instalar. e certifique-se que tem um espaço de 104 GB no vosso sistema. Deixem tudo como está pré-definido. Instalar o seguinte. E agora vai demorar algum tempo a terminar. Então eu irei passar à frente. Antes de irmos para o Android Studio. Enquanto está instalado. Podemos preparar o nosso telemóvel. Para poder funcionar. E registar os fucheiros de erros. Para isso basta ir a definições. Sobre o telefone. E clicar várias vezes onde diz. Número da versão. Alguns termos móveis pode ser diferente. Mas se vocês encontram a opção. Número da versão. Noutro lugar. Basta fazer o mesmo perfil. Eu vou também pôr um vídeo na descrição. Descrever como ativar estas opções no telemóvel. Depois de ativarmos o modo desenvolvedor. Temos de ativar o USB debug. E para isso vamos a definições. Opções de desenvolvimento. Ou de desenvolvedor. E clicamos em. Activate USB debug. Vai aparecer uma opção USB debug. Basta clicar no jogo. E ativar. E após a instalação do Android Studio. Vamos abrir o Android Studio. E fazer o setup do mesmo. Este também irá demorar algum tempo. A terminar. Então peço que tenha alguma coisa a acontecer. Também irei passar à frente. Para vocês não terem de. A apanhar. Acerca novamente. Seguem todas as pré-definições. Podem escolher entre o branco ou o preto. Se fica ao vosso critério. E agora. Vou passar até ao fim da instalação. Ou do setup. Nesta caso. Para o programa terminar o setup. Vamos. Selecionar a opção. New Project. E depois vamos escolher as pré-condições. Phone and tablet. Escolhermos. Add no activity. E selecionarmos. Fines. Isto vai ter o novo projeto. Irá demorar um bocadinho. Até acabar a criação. Com a criação. Para a criação terminar. Basta. Clicarmos na opção. Android. Está no. A parte superior. Na task bar. Do simbolzinho. Do simbolzinho. Do Android. Tem um bocadinho. Verde. Assim que abrir. A nova janela. Android. Device Monitor. Vocês vão escolher. O vosso. Telemóvel. E vão reparar que tem a opção. Lá a dizer. Offline. Para vocês. Ativar. E ficar. Offline. Basta. No telemóvel. Escolher. A opção. Aceitar. USB de banho. Agora. Vamos. Fazer. O. Ponto. Essencial. Neste vídeo. Que é. Fazer o registro. Para isso. Basta. Abrirem a aplicação. Que querem testar. Abrem. Até. A parte. Que. Pensam. Que tem o bug. Pensam. Que tem o problema. Que tem o registrado. Clicam. Na opção. Aqui no vídeo. Que é. Para limpar. O log. Procedem. A ir para o bug. A clicar na opção. Que cria. Que gera. O bug. Deixam. O programa. Ou o jogo. Registar. E quando. Verificarem. Que já. Chegou. Um ponto. Em que. Avança. Podem. Clicar. Em control. A. Para escolher. O log. E selecionar. A opção. Gravar. Dão. O nome. De preferência. Com a data. De quando. Isso foi gravado. Enviam. Para. O customer support. Do jogo. Da aplicação. Que vocês. Querem. Ajudar. Neste. Caso. E. Explicam. Exatamente. O que. O que. É que. Está relacionado. Este bug. Explicam. O que. É que. Acontece. Quando. Vocês. Clicaram. E. O que. Estavam. Esperem. O que. Aconteceu. É tudo. Espero. Que tenham. Gostado. Vemos. No próximo. Vídeo.